Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que significa um banco central autônomo? Acompanhe com a gente. Em 2021, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou uma lei formulada pela sua área econômica, dando autonomia ao Banco Central do Brasil. Basicamente, a autonomia do Banco Central do Brasil, que está ali na Lei Complementar 179 de 2021, ela diz basicamente sobre os mandatos, tanto do presidente do Banco Central, quanto dos diretores, bem como os objetivos da instituição. Quando nós olhamos no mundo, mais de 20 países possuem um Banco Central autônomo ou independente. Aliás, aqui um pequeno parênteses para explicar essa sutil diferença entre autônomo e independente. Basicamente, a questão da diferença entre autônomo e independente está no grau de liberdade que o Banco Central tem justamente para conduzir as suas decisões, as suas políticas, bem como a gestão financeira e demais características do órgão. Antes de entender basicamente um Banco Central autônomo, vamos olhar e entender como a vida era. Basicamente, o Banco Central estava diretamente vinculado à política. Ou seja, quem determinava a taxa de juros era justamente o governo de ocasião. Portanto, quando nós não estamos falando de um Banco Central autônomo, nós temos aqui uma série condição para que a questão política direcione a questão da taxa de juros. Isso é que tem levado ao longo dos últimos anos a vários países adotarem a autonomia do Banco Central. De certa forma, dissociando a questão política da questão econômica, dando a autonomia para o Banco Central conduzir a taxa de juros, buscando justamente uma baixa taxa de inflação. Tudo isso parece bonito. Porém, o que nós estamos vivendo atualmente não é apenas no Brasil, mas no mundo todo é uma enorme pressão. Primeiro, quando nós falamos da questão de um Banco Central autônomo barra independente, ele tem por objetivo buscar uma baixa taxa de inflação e um crescimento econômico estável de longo prazo. Tudo isso parece bonito. Porém, no curto prazo, nós estamos vivendo uma série de tensões. E eu explico. No contexto pós-pandemia, basicamente, todos os países do mundo precisaram enfrentar os problemas associados e também elevações da taxa de juros. Em 2024, nós teremos eleições em vários países do mundo, inclusive no Brasil, eleições municipais. E sempre em situações de eleição, muitos governos pressionam para uma redução de taxa de juros. É isso que nós estamos vivendo, por exemplo, no Brasil atualmente. Portanto, e para deixarmos bem claro, o que significa um Banco Central autônomo? Significa que ele tem independência, justamente política, para conduzir a política monetária. Ou, em outras palavras, um Banco Central autônomo é aquele que pode conduzir a política monetária sem a interferência política. O Banco Central, na prática, ele deve seguir um conjunto de diretrizes, leis e regulamentações. Portanto, ele não é totalmente livre. Ele tem que seguir um determinado arcabouço e diretriz. A grande vantagem de um Banco Central autônomo é que, de fato, ele busca ter e caminhar, perseguir uma baixa taxa de inflação, buscando e seguindo argumentos técnicos e não pressões políticas. Eu quero dar um exemplo de algo que nós chamamos, em economia, do ciclo econômico e político. Vamos lá. Quando o governo era responsável diretamente pela determinação das taxas de juros, muitas vezes havia uma sensação de que o ciclo econômico coincidia com o ciclo político. Ou seja, em épocas de eleições, o governo era tentado a reduzir taxa de juros, favorecendo, coincidentemente, o ciclo econômico. Portanto, reduzir taxa de juros em época de eleição parece tentador. Afinal, aumenta a taxa de crescimento econômico, aumenta a renda disponível, pode levar a uma redução de desemprego. Ou seja, um cenário favorável justamente quando necessário, que são as eleições. Veja bem, se em épocas de eleições o governo acaba sendo tentado a reduzir a taxa de juros, eu posso levar a uma taxa de crescimento econômico maior do que a taxa média de longo prazo. Consequentemente, isto gera pressões inflacionárias, fazendo com que após as eleições o governo seja obrigado novamente a aumentar as taxas de juros. Desta forma, eu agora quero colocar quais são os grandes argumentos a favor da autonomia do Banco Central. Primeira grande questão, os governos muitas vezes são influenciados a tomar decisões de política monetária baseando-se justamente no ciclo político e não no ciclo econômico. Portanto, este é o principal argumento a favor da autonomia do Banco Central, que busca argumentos técnicos justamente para perseguir uma baixa taxa de inflação. Portanto, o principal argumento a favor da autonomia do Banco Central reside no fato de que nós estamos separando o ciclo político do ciclo econômico. Ao separar o ciclo político do ciclo econômico, nós estamos reduzindo ou diminuindo uma volatilidade econômica. Além disso, com o Banco Central autônomo, nós estamos buscando indiretamente menores taxas de inflação, consequentemente, caminhando para menores taxas de juros e indiretamente levando a maiores taxas de crescimento no médio e longo prazo. E, por fim, alinha ao Banco Central as melhores práticas de governança e também as melhores práticas que são conduzidas pelos principais banqueiros centrais ao redor do mundo. Apenas para colaborar essa questão dos argumentos a favor da autonomia ou independência do Banco Central, tem um estudo que foi conduzido pelo FMI analisando uma série histórica de diversos bancos centrais centrais ao redor do mundo e mostrou o seguinte, aqueles bancos centrais com melhores pontuações de independência, ou seja, aumentando aquela liberdade para a condução da política monetária, ou seja, novamente, aqueles países com maiores pontuações de independência do Banco Central levaram ou tiveram melhores notas em relação à baixa taxa de inflação. Portanto, e para ficar claro, esse estudo do FMI, assim como vários outros conduzidos pelo Fundo Monetário Internacional, mostram e ratificam o quê? Que quanto maior o grau de independência do Banco Central, menores taxas de inflação foram observadas naqueles países. Portanto, a autonomia e a independência do Banco Central está associada diretamente a baixos níveis de inflação. Portanto, quero que você leve de mensagem deste nosso vídeo de hoje. A independência, a autonomia do Banco Central, ela está diretamente associada a uma redução da volatilidade de preços, consequentemente, baixos níveis de inflação, menores taxas de crescimento dos preços da nossa economia, sendo um vetor importante e consistente para o crescimento de médio e longo prazo. Ah, Haroldo, mas parece bonito isso. Será que é tão lindo assim na prática? Ou seja, quanto maior é essa independência, menor são as taxas de inflação, conforme os gráficos e todos os estudos mostram? Peraí, tem um detalhe importante que nós precisamos discutir. Para que isso aconteça, o Banco Central precisa ter confiança da sociedade. E confiança só se adquire uma vez que o Banco Central detém governança, transparência e, consequentemente, toma suas ações totalmente amparadas em aspectos técnicos e com responsabilidade. Desta forma, eu quero deixar bem claro, tudo isso só acontece quando temos um Banco Central que atua com governança, previsibilidade e responsabilidade, alinhando a sua comunicação também com as suas ações do ponto de vista da condução da política monetária. Para sintetizar um pouco da mensagem de hoje, todas as pesquisas, os estudos acadêmicos mostram que, uma vez dissociando o ciclo político do ciclo econômico e o Banco Central não sofrendo ingerência e interferência política, ele é muito mais capaz de controlar a inflação. Desta forma, quero ratificar o que a literatura econômica mostra, que a autonomia e a independência do Banco Central estão diretamente ligados a uma menor taxa de inflação, consequentemente, menor volatilidade dos níveis de preço, contribuindo, catalisando para um bom processo de crescimento econômico. Portanto, pessoal, apesar da pressão, do barulho, que a gente sempre vai enfrentar do lado político, todos os estudos mostram uma questão muito importante. A autonomia e a independência do Banco Central ao redor do mundo tem levado a menores taxas de inflação. Vamos acompanhar e ver se isso se reflete e de fato acontece no Brasil. Valeu! Tchau! Tchau!